Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta-feira, pela manhã das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Hoje a gente está na vida muito corrida, a gente fica nessa loucurada por conta da tecnologia que nos ajuda, mas muitas vezes nos atrapalha também e a gente tem essa mania, costume ou hábito talvez de fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Mas quando a gente faz tudo assim atropelado, às vezes a gente não consegue perceber se fez bem feito, se concluiu aquilo que era necessário, se estava presente naquele momento, naquele local. E por mais difícil que pareça, quando a gente faz uma coisa de cada vez, o nosso resultado lá na frente vai ser muito melhor, vai ser mais prazeroso e a gente vai poder ter a certeza de, não, fiz tudo certinho como eu precisava. Então hoje eu queria convidar você a começar essa semana, começar o seu dia fazendo uma coisa de cada vez. Mesmo que você tenha que fazer uma listinha, seja no celular ou seja do lado do computador, colocando todas as coisas necessárias para o dia de hoje, mas faça uma coisa por vez que com certeza isso vai fazer diferença lá no final do dia. Vamos tentar fazer isso juntos hoje? E hoje a gente vai conhecer uma história muito legal de um professor da rede municipal aqui da nossa região, que escreveu um livro, que lançou na Bienal do Rio de Janeiro e a gente vai saber um pouco mais sobre essa história que já tem sido um sucesso com o professor Henrique Ferrezi. Henrique, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Pois é, você estava conversando aqui um pouquinho comigo antes de a gente começar e você é professor da rede municipal, mas não é professor de português ou de redação, de literatura, é outra coisa, né? Não, não, eu sou professor de música e teatro na rede municipal, eu dou aula em oito escolas e eu acho que é uma das matérias mais prazerosas, assim, trabalhar com música, né, com as crianças, é maravilhoso, por isso é tão inspirador, eu acho. E a tua formação é nessa área da música também, né? Sim, eu sou formado em licenciatura de educação musical pela Universidade Metropolitana de Santos e pós-graduando em musicoterapia pela Senso Peg, aqui de Criciúma. E você já dá aula há um bom tempinho, é coisa nova? Envolvendo, envolvendo o estágio e toda a trajetória na educação são quatro anos. E como é que surgiu a ideia de um livro, assim, professor, nisso tudo, né? É, assim, a ideia de um livro sempre esteve comigo, assim, né? A pergunta era qual livro e em que momento? E aí não fui eu que escolhi o momento, foi, né, muito clichê, mas foi o momento que me escolheu e quando eu vi já estava acontecendo e quando eu vi já tinha tudo isso, né? Eu escrevi o livro de uma forma muito bonita, assim, esse livro foi escrito de uma forma muito muito bonita, muito poética, assim, e foi escrita na sala de aula com os alunos, né? E aí a publicação dele surgiu, assim, do nada, como um meteoro mesmo. E você já tinha outros textos escritos, teve que escolher um para publicar, como é que foi isso? É, o processo foi o seguinte, em 2016, nós tivemos o Recital Brasilidades da Associação Coral de Sara. E foi uma experiência muito intensa, assim, naquela, naquele, durante os ensaios, as apresentações, a vivência de palco e tudo mais, eu escrevi um texto sobre o Brasil todo, sobre as diferentes regiões do Brasil e tudo mais, e aí a Simone Luiz Cândido, que também é escritora aqui da região, ela me convidou para publicar esse texto e eu falei, não, deixa quieto, não, não, acho que não é a hora, não é esse texto, e ela me convidou para participar de uma antologia com a editora Literarte, que foi a editora depois que me premiou com o troféu Monteiro Lobato, né? E aí a antologia saiu, tudo mais, e eles me convidaram para fazer um livro solo. Eu falei, meu Deus, qual livro agora? E aí eu estava com A Diferença que Ilumina escrita em áudio, porque eu gravo as minhas aulas, né? Ah, que legal. Então, eu gravei ele primeiro e antes de escrever, depois eu só fui passando para o papel e tal. Então, eu fiquei sem coragem de lançar, assim, no primeiro momento, né? Falei, não, não vou lançar, é muita responsabilidade, vai que eu não passo a mensagem que eu queria passar e tudo mais. E aí eles falaram, não, olha Henrique, lança. A editora Mágico de Oz, eu fui encaminhado para a editora Mágico de Oz para eles fazerem o lançamento, né? Eles falaram, a gente vai te dar a Bienal, tu vem e lança na Bienal e aí depois tu vê o que que tu acha. Acho que eu vou então, acho que então está tudo certo. Aí fui para a Bienal e está sendo maravilhoso desde então. A Bienal do Livro no Rio de Janeiro, que foi agora, né? Foi agora, essa Bienal, bem polêmica, assim, né? Eu cheguei aqui em Santa Catarina antes de toda a polêmica, né? Mas nunca se falou tanto em Bienal do Livro, né? Assim, no geral, assim, nunca se falou tanto na Bienal em si. Então eu fiquei, assim, extremamente feliz porque foi um assunto muito importante, né? Que a Bienal trouxe, assim. Então, de qualquer forma, eu fiquei feliz por ter participado de um evento que ficou tão em alta, assim, no país todo. Professor, vou pedir para a gente mostrar o teu livro e depois a gente vai mostrar os troféus aqui também, a medalha. Vou pedir licença aqui. Professor, A Diferença que Ilumina é o livro que ele lançou e tem uma curiosidade muito legal, professor, que esse livro você conheceu lá na Bienal, né? Eu conheci ele na Bienal, eu não conhecia o livro. E eu cheguei lá e fui apresentado a ele, assim, né? Olha, Henrique, esse aqui é o teu livro, muito prazer. Livro, livro escritor, escritor livro. E essas ilustrações também não foram suas, mas é de uma pessoa que tem uma história legal consigo também, né? Muito especial, assim, pra mim, porque é de um aluno da escola onde eu dou aula, né? Do Maria Ailete, do Reichaskin, Sara, e ele que fez as ilustrações, o Vinícius Rocha. E foi maravilhoso, assim, né? Porque ele tem 15 anos, né? Um talento excepcional, assim. E foi maravilhoso, né? Poder fazer isso com ele, foi sensacional. Professor, o que que conta a história desse livro, né? Qual é a história do livro, a diferença que ilumina? Que tem outra coisa que a gente vai falar também, que ele é bilingue, mas vamos por partes, né? Qual é a história desse livro? Então, é uma história que se passa no universo, né? Os personagens são astros pra trazer essa coisa da luz, né? A luz de cada um, a luz que cada um tem, a luz que cada um pode vir a ter e a reconhecer como sua, né? O livro faz uma analogia ao ambiente escolar também, e trata justamente dessa coisa de cada um ser aquilo que é, reconhecer-se como o ser que é e amar a si próprio, né? Amar essa pessoa que as outras pessoas veem independente do quão diferente isso possa ser, né? O personagem da história é uma estrela e ela vai brilhar pela primeira vez no céu. E aí, quando ela vai brilhar, o brilho dela é diferente de todas as outras. Mas não é pior ou melhor, é simplesmente diferente, né? Então, a trajetória do personagem é reconhecer-se como parte daquele ambiente, né? Também, e se amar, né? E essa história, eu sempre acho que histórias de crianças servem muito bem pros adultos, né? E eu gosto muito de ler porque eu acho que a gente aprende muito de uma forma diferente, porque às vezes a gente, ai, não, é de criança, não. O adulto sempre aprende com um olhar diferente. Mas tem um público específico para as crianças, assim, ah, tal idade ou tal série, né? Que não é mais série, é no escolar, né? Tem algum público, assim, da parte infantil que é específico ou não? É pra toda criança. É, assim, na prática, pelas ilustrações, é muito lúdico e tal, ele é, pode ser trabalhado mais efetivamente nas séries iniciais, ali logo depois da alfabetização, mas ele traz uma mensagem que é muito atual e que é muito importante, que trata da autoestima. Esse problema de autoestima, a gente vai encontrar muito mais forte na adolescência, né? Então, pode ser trabalhado na adolescência também, né? Aqui nas escolas da região, inclusive de Criciúma, Morro da Fumaça, pediram, inclusive, palestras minhas para os adolescentes. Até porque a trajetória do livro em si, para um adolescente, já é inspiradora, né? Já traz essa mensagem de acreditar que pode ser feito, porque o ilustrador tem 15 anos, o escritor tem 23, não tem nenhuma... Ah, faz uma semana hoje que eu tenho 23. Então, isso acaba inspirando os adolescentes também. E puxando esse gancho, né, da tua idade, muito jovem ainda, você imaginava, assim, tudo isso? Porque, ah, tinha vontade, tinha textos escritos, mas hoje, até a gente vai mostrar aqui, você recebeu o troféu, você faz parte de academias, que eu quero que tu fale para a gente também. Tudo o que aconteceu muito recente agora com o livro, né, professor? Esse aqui é o Troféu Monteiro Lobato Honra ao Mérito Literário, que você recebeu lá no Rio de Janeiro. E tem uma medalha também, que eu queria que tu contasse para a gente que medalha é essa. Então, essa aqui é a medalha da Academia Iluminescense de Devoção a Letras e Artes. Eu vou até colocar, porque eu coloquei ela só na posse, não coloquei ela depois. Eu vou colocar agora de novo. Significa muito, assim, né, é muito importante, é um reconhecimento. E eu acho importante também porque, assim, a Academia Iluminescense é da França, né, minha sede é na França e eu sou membro fundador aqui no Brasil, né, um dos primeiros membros. E aconteceu tudo muito rápido, assim, mas eu fiquei muito feliz porque não é só o meu nome, né, que está lá, que vai para a França ou que está nos livros, né, é a minha cidade também, é a nossa região, né, Isara. Eu acho isso muito importante, representar Isara. Eu levei a bandeira, inclusive, para a premiação, estava lá desfilando com a bandeira de Isara. Porque eu sou, assim, né, fico muito orgulhoso, né. Porque você nasceu e foi criado em Isara, né. Exatamente. E eu falo isso, eu falo para as minhas professoras, hoje eu trabalho com as minhas professoras, né, de todas elas quase, mas eu falo para as de português, para as que trabalharam essa parte da literatura e tudo mais, que eu devo isso a elas também, né, sem sombra de dúvida. Se eu li durante a minha trajetória escolar, se eu pude ter uma bagagem que possibilitou eu escrever um livro hoje, com certeza elas contribuíram, né. Então, isso aqui também, isso aqui não é só meu, né. O livro, o troféu não é só meu. E você recebeu uma outra medalha que você não pôde estar presente para receber, mas foi no mesmo dia, né. Como é que foi essa história? Isso é mais uma prova, assim, de que foi tudo muito rápido e tudo muito louco, assim. Porque eu tomei posse na Associação Cultive de Genebra, também em Florianópolis, mas eu não estava lá, eu estava em Búzios, né, no Rio de Janeiro. Então, a Maristela Giasse, que também tomou posse naquele dia, ela recebeu os meus paramentos, né, da Associação. E aí eu estou louco para ver já, estou louco para ir lá buscar. Que legal. E, professor, o livro, ele vai ter lançamento ainda aqui na nossa região, né, porque ele ainda não, a gente está com o livro aqui, você conheceu ele lá na Bienal, porque foi muito rápido, mas vai ser lançado aqui na região. Vai, já temos um lançamento confirmado para a Livraria Catarinense, no dia 10 de outubro, e vai ter o lançamento aqui em Sara, que vai ser naquela mesma semana, talvez na semana seguinte, mas a data e o local nós ainda estamos vendo, né, mas é em breve, assim. E o livro em Criciúma já tem data, em outubro, né? É 10 de outubro na Livraria Catarinense, do Shopping, a partir das 7 horas da noite. E hoje você já tem uma agenda, assim, um pouco apertada, já tem alguns convites para ir a alguns lugares, queria que tu contasse um pouquinho, assim, para a gente, das decisões que tu já tomou, das que ainda vai ter que tomar. É, assim, antes essa coisa de agenda, para mim, era piada, né? Você, ah, eu vou olhar a minha agenda, com licença, vou olhar. Agora não, eu realmente preciso olhar, porque tem muita coisa acontecendo e eu sou muito perdido, assim, nessa coisa de agenda, eu preciso fazer uma coisa de cada vez, como tu falou no início do programa. Isso é muito do pessoal da área de humanas, né? É, total, total. Então, tem convites para escolas, para palestras, né? Para dar palestras para os jovens. Tem Portugal, que vai ser em dezembro, que é muito, muito legal. Tem alguns programas de rádio e TV que vão falar sobre o tema e já vão aproveitar para falar sobre o livro, né? E ano que vem, se tudo correr como... Que é uma coisa de cada vez, eu preciso pensar agora no lançamento aqui, depois em Portugal, e aí ano que vem, talvez, o livro vai para Genebra, Frankfurt e Berlim. Que legal. Vai fazer uma trajetória ali pela Europa. Legal. A gente está conversando aqui com o professor Henrique Ferrezi, ele que é premiado, já é um professor conhecido no Brasil. Ele que é aqui de Saara e está contando para a gente sobre o lançamento do livro dele, sobre como surgiu essa história. E depois do intervalo, a gente vai falar ainda também sobre essa história de livro ser bilingue. Ele não é escrito somente em português, é escrito em inglês também. E a gente vai entender um pouquinho mais de por que o professor quis fazer assim, qual é a importância e que portas, né, que foram abertas por conta do livro ser bilingue. Também é rapidinho, não saia daí. Olá, estamos de volta com tudo a ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã, também à noite das 7h30 e 8h30 da noite, nos canais 19 e 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet rtv.net.br. A gente está no ar no oferecimento de oral sim, 3045-7777. Telefone ou WhatsApp está aí na sua tela, você pode adicionar, tirar todas as suas dúvidas. Também está conosco o estúdio Tatia Mande de Sara, o WhatsApp também na sua tela. Você pode encontrá-los nas redes sociais ainda. A mais grande Sara que me veste no dia de hoje. Móveis Correia Bar, que tem sempre dica bem legal aqui pra gente, todas as semanas falando de arquitetura, design de interiores, também de decoração e ainda o curso de moda do Senac, que traz informações aqui bem importantes pra gente sobre o curso e também sobre o mundo da moda. Mas estou recebendo aqui o Henrique Ferrez, ele que é professor, professor de música, de teatro também e agora é escritor. Teve um livro lançado agora na Bienal do Rio de Janeiro na semana passada e ele está contando um pouquinho pra gente sobre a história do livro dele. E professor, esse livro está inscrito em português e também em inglês. Como é que foi essa história? Por que você quis fazer dessa forma? Exatamente. Assim, a princípio, só lançar o livro já era uma coisa extraordinária pra mim, assim. E aí a editora falou, Henrique, tu não quer fazer bilingue? Vai ser interessante. Aí eu falei, mas bilingue? Mas eu não sei. Eu até tento falar alguma coisa assim, mas eu não tenho essa bagagem pra reescrever o meu livro em inglês. E aí surgiu essa oportunidade e eu falei, bom, tá, você está batendo na porta, então é porque é pra ser, né? E aí eu estava indo pra Minas Gerais, eu estava de carro, pra um curso de um laboratório coral e aí eu falei, mas agora não tem como, porque... E aí ela falou, é pra hoje, tem que ser hoje, tu tens que dar um jeito hoje. E aí eu falei assim, mas como, gente? Eu estou na estrada, eu vou abordar alguém aqui e perguntar se a pessoa tem condição de traduzir esse livro e não tem como, né? Aí eu comecei a entrar em contato com as professoras da rede aqui do município e elas, não, Henrique, não sei, eu acho que não, tal, não sei. Aí o Reinaldo Ruppers, que é o maestro da Associação Coral de Sá, que estava dirigindo o carro, falou, eu conheço alguém que pode fazer, que é o Eric, aqui de Criciúma, né? E aí ele mandou uma mensagem pro Eric, o Eric entrou em contato comigo. E aí eu mandei o livro e aí 10 ou 15 minutos depois, eu já tinha perdido as esperanças, já tinha falado pra editora que, olha, me desculpa, não vai dar, fica pra próxima. Ah, então tá. Aí ele me mandou o arquivo todo traduzido, todo traduzido. Aí eu voltei com a editora e falei, olha, então, brotou uma tradução aqui, então, né, de repente, se vocês ainda quiserem, aí eles, claro, e aí saiu no livro e ficou lindo, assim, né, porque tem as duas línguas ali na mesma página, assim, então ficou muito bonito. E é legal porque essa forma de ter, né, escrito em inglês também te abriu algumas portas, né? Várias, é, várias. O livro, ele com certeza vai pro exterior, assim, eu tenho a honra de poder escolher qual país, né, que a gente vai. Provavelmente vai pra Portugal depois, que fala português também, mas, de qualquer forma, tem as comunidades lá que vão utilizar, né, e a editora vai levar o livro, eu não vou, mas a editora vai levar pra Nova York, né, pra, é, e aí a gente vai fazer algumas doações pras comunidades brasileiras lá, que eles recebem literatura brasileira, né, e eles leem, consomem e tal, porque, né, é a origem deles, então o livro vai pro exterior, e daí ano que vem, se tudo ocorrer como planejado, aí a Europa. E você imaginava essa questão do bilíngue também não, né? Mas quando a, pô, eu mandei o arquivo ali traduzido, você pensava assim, ah, não, acho que isso vai me abrir novas portas, tinha, assim, uma noção do que podia acontecer ou foi tudo muito rápido? O pior é que eu não tinha noção, eu só falei, ah, que legal, um livro bilíngue, que ótimo, né, e quando eu vi, tava acontecendo tudo isso, assim. E é legal também, Henrique, porque as pessoas conseguem trabalhar, os professores, trabalhar o teu livro na sala de aula, em diversos momentos, em diversas disciplinas, porque você é professor de música e teatro, isso já é a prova, mas consegue trabalhar também na disciplina de inglês, consegue trabalhar em português, consegue trabalhar em arte, é algo que vai ser muito bem aproveitado. Por conta dos astros ali, os personagens são astros do, né, do universo e tal, isso é bem... Tu recebeu muito apoio e já recebe muito feedback, assim, dos professores que trabalham contigo ou de outros professores? Vários, assim, vários. O apoio tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. Os meus colegas, até porque eu dou aula em oito escolas, então, são muitos colegas, né, assim, eles estão recebendo muito bem. Eu ainda não comecei a distribuir pra eles, até já quero deixar uma explicação aqui, né, porque eu trouxe da Bienal apenas, só alguns exemplares, assim, né, tá vindo mais ou menos uns 700, 800 livros do Rio agora que eu vou receber, então, aí vai começar a distribuição, os autógrafos e tudo mais, mas eles estão amando, assim, e tá sendo muito legal essa acolhida do livro, né, no município todo, assim, não só dos professores, mas na rua, as pessoas param, ai, que legal o teu livro, não sei o quê, o prêmio, o troféu, é muito, muito legal, assim, muito legal. Que legal, e pra quem está nos assistindo e quiser comprar o livro, às vezes, uma mãe, né, um tio, ou às vezes um professor que quer trabalhar na sala, a partir de outubro, então, a gente já vai ter aqui na livraria em Criciúma. Exato, nas livrarias de Sara, com certeza, também, e na livraria catarinense vai ser oficial, assim, vai estar lá vários exemplares e o lançamento no dia 10. Você é adepto de redes sociais e não muito? Eu, agora sou, agora eu sou muito adepto, né, porque até preciso, eu preciso divulgar o livro e não só porque eu quero, mas porque é necessário, sabe, assim, é necessário porque as pessoas procuram e aí, na rede social, tô aprendendo a gravar stories ainda, mas na rede social, as pessoas conseguem entender o livro também, entender o que tá acontecendo e conseguem procurar o livro, né, o escritor vem junto, mas o foco ainda é o livro e a mensagem que ele quer passar, assim, né, é muito importante. Aí eu comecei a receber feedbacks de mãe de autista, mãe de criança com síndrome de Down, síndrome de Aspera e várias outras síndromes e tudo mais, falando, olha, me identifiquei, legal, interessante porque representou, sabe, muito, muito legal, assim, isso foi o mais bonito, assim, foi o mais bonito disso tudo, foi saber que eu tô representando, sabe, alguém, o livro tá representando, né, a criança, ela se sente representada como aquela estrelinha que não acredita no seu próprio brilho, que pode brilhar, seja lá que tipo de brilho for. Que bom. Eu te perguntei pelas redes sociais porque então eu quero que tu divulgue, né, pra que os nossos telespectadores te encontrem, então. No Facebook é Henrique Ferreze ou A Diferença que Ilumina, tem o meu perfil e a página. No Instagram, arroba Henrique Ferreze Escritor ou arroba Escritor Henrique Ferreze, eu coloquei dos dois jeitos porque daí não tem erro, né. E pode procurar lá e chamar, a gente pode, de repente, tu aberto a palestras, a levar o livro numa escola, conversar sobre o livro na escola, né, ou em qualquer outro ambiente e vai ser uma troca bem legal. Tá certo, professor, muito obrigada por ter vindo aqui conversar. Parabéns pelo livro, parabéns por toda a tua história. Muito obrigado, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Tá certo, a gente agradece o seu professor Henrique Ferreze falando sobre o livro que ele acabou de lançar A Diferença que Ilumina e você vai, com certeza, ouvir muito ainda falar a respeito do livro, ver muito livro por aí. Depois do intervalo tem mais informação, a gente volta rapidinho.